Bora, nossa! Então, quinto e último e decisivo jogo entre a MTZ e Flamengo. Mais uma vez, chegamos aqui na partida entre esses dois times, só que agora é valendo a vaga do Mundial e o título de Campeão Brasileiro 2019. E uma quinta partida muito diferente daquela quinta partida da primeira etapa. Com certeza. Flamengo agora que vem saindo atrás, como foi a MTZ que saiu atrás durante a primeira etapa, e correndo atrás das vitórias que precisa. E principalmente, quem tá escolhendo o lado, não tá conseguindo vencer. E dessa vez o lado azul venceu. E é por isso que o Flamengo agora escolhe novamente o lado azul. Curioso, né? Porque a gente viu um domínio desse lado vermelho, mas realmente, meu cara amigo, o lado azul foi favorável para o Flamengo no quarto jogo. Bora então para o último Pixie Bans do CBLOL 2019! Como o Dócio disse, daqui não passa, daqui descobriremos o campeão da segunda etapa do CBLOL 2019 e o nosso representante no Mundial, que começa no dia 2 de outubro. Os bans já vão começar a acontecer. É isso mesmo, então o Flamengo, como já comentou, tinha lado esquerdo a equipe azul, lado direito o MTZ, equipe vermelha. Já já os bans na telinha para vocês. E o primeiro bans é na Tristana, então o Tristana 100% de bans nessa série. É, os bans retirados pelo time do Flamengo foram Tristana, Scarners e Gragas aparecendo agora, enquanto do outro lado, os bans retirados pelo time da MTZ foram Akali, Yumi e Alistar aqui. Então a gente vai atualizar os bans para vocês aí dessa partida. São os bans da partida passada, então fiquem tranquilos. Tristana, Scarners e Gragas retirados pelo time do Flamengo, enquanto a MTZ retirou Alistar, Yumi e Akali. Podemos ter o first pick na Irelia mais uma vez, que funcionou tanto, que trouxe um early game muito favorável para o Flamengo. E é isso que acontece, o robô vai mostrando a campeã. Lembrando, é flex, então ainda pode ir para o Goku. É, porque até então não poderia ir para o robô, porque era só o Goku que tinha jogado fora. E aí eles colocam na grande final na mão do robô e trazem essa dúvida na mão do time da INTZ. Poucos segundos aí para a INTZ agora devolver. Vamos ver 10 segundinhos sua devolução. Silas aparecendo mais uma vez, um campeão que deu certo. Quando a INTZ resolveu escolher e o Brown no redback. É, os dois campeões deram certo para a equipe da INTZ nas suas vitórias. O Tripp agora garante a Zaya para o BRTT e também o Rakan na sequência. Então a gente já vai voltar a tentar arrumar os piques e bans para vocês certinho com os bans principalmente. Enquanto isso a gente vai cantando os piques que vão acontecendo aqui. Uma volta do time do Flamengo, como você falou, de Zay Rakan muito rápido. E a INTZ finaliza com o Ezreal. E agora sim, os bans que aconteceram mesmo nessa partida. Perfeito, né? Vamos agora para o quarto ban da INTZ, também na telinha já já para vocês. Interessante porque agora tenta neutralizar o quê, né? Selva, tenta neutralizar o flex da Irelia. O que você vai buscando? É, o primeiro, o quarto ban da INTZ foi de Sejuani. E o quarto ban do time do Flamengo foi de Cork, aparecendo aí para todo mundo. Alguns segundos para a INTZ pensar. Quem sabe a Sindra agora não vem com... Tá aí, banida a Sindra então. Perfeito, né? Que você até comentou, Tinha. Foi uma grande força realmente a favor da equipe do Flamengo nos dois jogos que eles vencem. Muito. E o Luce conseguindo com os campeões mais de playmaker, né? Com a Alistar, fazendo jogada. Agora com o Rakan novamente, o primeiro jogo dele não foi tão bom, mas podendo criar a jogada. Eles têm que tirar a Sejuani, que ficou muito fácil, muito forte. Livre para o time, para o Shrimp também. E o último, manda o time do Flamengo, o Urgot. Aquela história, né? Funcionou tanto na primeira partida, então acaba sendo uma escolha agora realmente de retirada. O Jarvan, então, agora vai sendo cogitado pelo time da INTZ. O Shinik fez, ali já demonstrou o Jarvan, escolha, já os dois lados jogando de Jarvan. Tá aí o Jarvan finalizado. O Shrimp vai ter que mudar um pouco da sua time no pool. A Thalia passou. Você sabe uma escolha de early game? Vai jogar por cima desse Jarvan? Acho que a Elize, principalmente. A Elize passou. Que até agora na série não apareceu. Poderia ser a escolha do Shrimp. Ele já vem, o Melange e a STV comentando muito sobre essa campeã. Mas olha, a Rek'Sai, que foi muito efetiva numa das partidas da fase de pontos. E finalizado, então, Rek'Sai. Tá na cima do pool dele. É uma das campeãs que ele sabe jogar, né? Que ele sabe ser o Shrimp, que nós estamos acostumados a ver. Lucy tem o trabalho de fazer a última escolha de uma das rotas. Ou Goku ou Robô. Enquanto a gente não sabe ainda para que lado vai essa Ireli, como o Flamengo vai definir o seu draft. Lucy, que está na tela, mais um dos coreanos aí do time do Flamengo. E ele escolhe a famosa Karma Top. Será que é Karma Top do Robô ou será que é Karma Meio para o Goku? Realmente ainda é Flex. As duas campeãs são Flex ainda. Eu apostaria mais na Rota do Meio, deixando na mão do Goku. Depende muito da escolha do time da NTZ. O Titan histórico de trazer novidades. Lembra na primeira etapa? Quinto jogo, K.O. na Rota Superior. Funcionou muito, né? Aquele jogo foi um passeio, né? Ele é... Ele é... Tem o Kled dele, que é muito famoso também. Mas ele vem de Aatrox. Vamos escutar o Flamengo? A sua função é pegar pressão e ajudar o Rek'Sai. Pegar push. Olha, carmas... Eu acho que eles vão jogar full mid, full mid this game. Yeah. Like... E that's the way they changed, ok? This game, Trim. This game they have Braum, Jarvan, ok? Ok. So this game... Não vou in. Yeah, and they have an OK to beat on the jungle. Yeah. And they can just leave Aatrox alone. Tá aí, o time do Flamengo falando bastante que eles vão jogar pelo meio e tomar cuidado com o combo de Jarvan e Braum. Vamos escutar em NTZ agora. Braum pra fazer skimish, entrar no meio e ajudar você, certo? Aham. Então tá, Diogo, faz tudo junto com ele, desde os resets até as pressões de lane, até qualquer roaming que vocês forem fazer, beleza? Aham. Reseta com ele, faz tudo com ele. E, Redbert, chama o Sheen pra fazer tudo com você, certo? Avisa quando você for resetar pra ward e avisa quando vocês forem fazer a progressão dentro do rio, beleza? Beleza. Tá aí, a NTZ tá bem confiante também pra mais uma partida, Maestro explicando bastante e principalmente o foco no Braum e no Jarvan. Como o Flamengo falou pra tomar cuidado, a NTZ falando que é a sua força poder invadir a céu, poder utilizar esses dois campeões de mãos dadas ali pra usar o combo que eles têm que é muito forte. E a NTZ tentando ganhar ritmo de jogo com os dois, tendo um Silas e um Atrox com um only game muito forte. Com certeza, uma partida que promete demais, todo mundo ali, tanto o Flamengo quanto a NTZ jogando com os campeões que tanto gostariam, campeões poderosos, campeões que podem realmente acelerar uma partida. Eu até sinto um quinto jogo, de repente, mais curto que os outros quatro. Nervoso, tá nervoso essa quinta partida, pode ser sim uma partida muito rápida, sempre onde as duas equipes estão no only game, até pegam alguns abates, mas na maioria das vezes se olhando, se estudando, esperando o momento de partir pra cima. Mas daqui não passa, daqui só um vai levantar essa taça já já. É isso mesmo, começando então o quinto e último jogo da grande final do CBLOL 2019. Flamengo voltando pro lado azul, NTZ pro lado vermelho, repetindo na verdade da partida de número 4. E é a NTZ que dessa vez vai sair unida, toda junta pela parte de baixo do mapa. Eles até comentaram no áudio, né? Vamos invadir level 1? Aparentemente sim, né? Vamos ver se alguém do Flamengo vai acabar passando por ali, moita agora já controlada, o BRTT já deixou uma sentinela naquela moita, o que acaba tornando a invasão muito difícil, né? Muito, muito complicado. Não tem muito como forçar mais a NTZ. Não dá, ainda mais porque não tem ninguém nessa moita, se tivesse a sentinela ali, alguém ali só olhando, não ia dar certo. Então você coloca a sentinela, tem visão, tá aí, ninguém tem lente, não vai ser utilizada, a NTZ chocando a sentinela e deu informação dos quatro jogadores. Por isso o Goku fala, beleza, tem quatro jogadores lá embaixo, eu posso invadir aqui. Votação na telinha agora, hashtag GoFla com 77% dos votos, hashtag GoNTZ com 23%. Mais uma vez tem uma torcida do Flamengo mostrando mais força aí na questão dos hashtags. Demorou, né? Porque a NTZ foi vencendo, no jogo 4 principalmente, a diferença era baixíssima ali, pouca vantagem pro Flamengo, mas agora sim volta a ser um pouco maior. O Schimp vai começar pelo bônus vermelho, o time da NTZ também pelo bônus vermelho com o Chine. A torcida tá gritando, fazendo sua parte, fazendo a festa aqui pra incentivar tanto o NTZ quanto o Flamengo. Exato, é o quinto e último jogo, é a última partida do CBLOL 2019, vai deixar já saudades pra 2020, mas antes tem definição aqui. Quem vai levar? Flamengo ou NTZ? Quem vai representar o Brasil no Mundial? É o que você falou, o ano não acaba aqui, é só o CBLOL, nós temos o Mundial, nós temos o Prêmio CBLOL, nós temos o All Star, tem muita coisa pra acontecer ainda. Tem muito League of Legends no ano. Com certeza, o ano repleto de LOL. Enquanto que agora finalmente começa a fase de rotas, lá no topo, por enquanto nem farmaram ainda o robô e também o TIE. Muda o matchup, né? Que era a Camille contra a Irelia, agora é a Trox contra a Irelia. Talvez seja até mais interessante pro TIE, né? Sim, é um pouco mais tranquilo, ele vai conseguir ter mecânicas ali pra poder escapar, pra poder devolver um pouco mais dano. Mas é o que o GSTV tinha comentado, né? Que o Melão também, o fato da Camille não ficar forte, não é nem um 3-0 na Irelia, é que a Camille ficou muito fora do jogo. E, claro, com o 3-0 não tinha muito como ele voltar, o Goku tá tentando desviar, né? Não possível ali, das habilidades do Envy, mas não conseguiu e devolveu bastante dano. Olha, mas o Goku tá muito avançado, chega o Shiny agora, flash dos dois lados, o Goku vai sobreviver. É, mas ele avisa que o Shiny tá sem flash. O Shiny precisava dessa jogada pra tirar o flash da Karma e ele conseguiu. Mas agora o Caçador fica sem flash aqui na rota inferior. Opa, roubou. Até o Mikão e o Red Bear estavam pressionando, jogando o BRTT pra debaixo da torre, porque o Lucid deu uma saída da rota ali. De repente até, né? Já procurando auxiliar, uma troca lá na rota do meio, né? Pelo menos tem um 2 vs 2, né? Com uma presença. Tudo bem que a Rek'Sai do Shiny tava ali do lado fazendo as Aquaminas, mas não tinha muito HP. Falando do Shiny, tá aqui roubando agora, na verdade, as Aquaminas do time da INTZ. Com o gank do Shiny, ele deu informação do lado que ele tava indo pra rotação. E sem o flash, o Shiny sabe que se encontrar a Rek'Sai, mesmo sendo um Jarvan, mesmo tendo todo o seu combo, Rek'Sai tem mecânicas ali de cancelar, knock-up e tem bastante dano. Então, o Shrimp sabe que pode invadir, porque se num 1 vs 1, ele tem chances de ganhar ali. É, e agora o Shrimp, né? Vai, de repente... Até pode encontrar, nesse momento, o Shiny. Os dois ali, ó, ele tá escutando agora os passos. O Tainahawk superior, só pressão. O robô, mais uma vez, abrindo vantagem, o Shiny não tem o golpear, então não tem muito como competir contra o Shrimp. Ele só, simplesmente, recua. E outra, na pressão e no momento, no lugar do mapa que eles estão, o Goku desce melhor, o Goku desce mais rápido. Então, não tem muito como o Shiny comprar. O Shiny vai tentar passar pra gankar o Goku, mesmo sabendo que o Shrimp tá por ali. O Shiny tá tentando... vai dar certo. E foi pra cima, já sabe que tem um 2 vs 2. Pode tentar troca agora, enraizamento no Envy a qualquer momento. O Flash defensivo, o Envy reconhecendo que se fosse enraizado, provavelmente seria eliminado. Porque o Envy já tinha gastado tudo pra pular, tudo pra ir pra frente, então ele não tinha mais o Dash, não tinha mais nada pra tentar voltar. E o robô, aí, como você falou, como a troca é melhor pro Tainahawk, como o Tainahawk consegue, na mecânica, nas habilidades, segurar e cancelar muito das trocas da Irelia e sair bem com vida. Quatro minutos bem diferentes do que foi, né, da quarta partida. Só que agora o Shrimp aparece na rota inferior, só que já está sendo... perdão, superior, só que já tá sendo visto aí na moita pelo Tainahawk. É, e mesmo assim ele vai tentar o gank, ele não sabe, né, que tá sendo visto. Agora sim, com a sentinela acabando, né, fica a marca e ele consegue ver, o robô até puxado, mas isso não vai dar em nada. Novamente o Shinny tentando gankar, é a terceira vez que ele aparece pra dar um espaço pro Envy. Tá realmente acampado na rota do Envy, não vai conseguindo nada por enquanto disso. Só tirou o Flash do Goku, mas o importante é o abate pra dar recurso e objetivo pra N3Z. Quem sabe que não tá na hora dele tentar gankar a rota... opa! E olha só, o Lucy vai pra cima, tenta uma boa troca, porém, ele até acerta o W nos dois jogadores, mas não tem prosseguimento. O Envy tá com pouca mana, né, então o Exager consegue mais ser tão eficiente. Não tem prosseguimento porque esse inquebrável foi fantástico, né, do Redbet, segurou todas as penas. E olha na rota superior, o Tainahawk vai pra troca contra o robô, atordoamento, pega o Shrimp, ainda tenta aproximação, o Flash agressivo do Shrimp, o Tainahawk ainda tenta sobreviver e vai sair com vida! Faltou um pouco de comunicação, porque o robô tava sem mana e desistiu da jogada. Deu pra ver claramente que o robô foi pra trás, aí o Shrimp deu um Flash agressivo pra cima do Tainahawk e faltou o Level 6 pra Rek'Sai também. E o item, faltou um pouquinho de dano e comunicação pro lado do Flamengo, Flash por Flash. Exato, só que agora, né, tem uma vantagem o Sheen, daqui a pouco, como caçador, de repente se encontra, né, faz aquele 2v2, tem a vantagem do Flash mais cedo, o Jarvan do Sheen. Pode ter aí, eventualmente, mais um 2v2, que aí se a NTZ pode sair à frente. O robô continua na rota, ele voltou ali, né, com suas 3 espadas longas, tem essa onda de minions boa aí pra segurar, vem com o teleporte agora o Tainahawk também, Tab Ninja, então já focando na resistência, sabendo que pode ser campado, que pode ter dificuldades contra essa Erelia, então o Tab Ninja cai muito bem aí como seu primeiro grande item, o Envy pega o nível 6 e agora ele pode tentar rodar o mapa. É, e até falando ainda de Flash, né, o robô tem a vantagem do Flash agora contra o Tai, ainda tem o level 6 também na frente, então faz falta com certeza pro Tai aqui o seu ultimate, enquanto que o robô já pode ser um pouco mais agressivo. E o foco do Goku na rota do meio é farmar, empurrar, né, e controlar, e principalmente tentar travar o Silas, tentar manter o Silas na rota do meio é complicado, né, o Silas faz um bom papel de roaming, tem mobilidade, passa pela parede, mesmo assim o Goku tem que farmar, tem que crescer, pegar seus itens, ele vai ser, é um suporte, mas aquele suporte com muito dano, que também é um mago, ele não faz a itemização de suporte, faz uma itemização de utilidade, mas com bastante dano, e aí, a gente sabe que quando a Karma acerta um RQ, né, machuca demais, então é um foco forte do time do Flamengo nessa utilidade, tá aí, ó, esse é o combo. Foi pra cima, exato, consegue machucar bastante o Envy, né, mas ainda tudo sob controle pra ele, na rota inferior o Lucidesce, o Shwimp aparece mais uma vez por ali, buscando esse level 6 com a sua Hexai, quem sabe até um gank na rota inferior, no farm, ambas equipes muito, é, disputa muito grande, com exceção do topo, né, que realmente a Irelia conseguiu abrir uma vantagem interessante contra o Atlantis. Uma grande vantagem, e deve ser por lá que o Shwimp vai dar o foco. No momento, ele tá fazendo ali os Cruelts, pegou o nível 6, importante, agora sim, pra jogada que ele tem em torno da rota superior dar ainda mais certo, Dragão da Montanha, que é um dragão muito forte, que o Kami até falou, né, que é o dragão mais forte aí pra ele. Quem pega ganha, ele falou. Quem pega ganha, é o primeiro, vamos ver se isso vai acontecer nessa partida. Será a língua aí, ó, do Kami funcionando aqui na Cristal? Superstições. Bom, por enquanto, 0x0 nos abates, 7 minutos e meio de jogo, descendo agora mais uma vez o Shwimp, tem também a presença do Goku descendo, porém, tá ciente aí no TZ, a gente já viu alguns pins aí no minimapa, que eles tão suspeitando de algo. Aqui a questão é o seguinte, vai pra cima do Mikão? Já foi, flash defensivo, o Redbird tem o pezinho, e tentou chegar o Lucy, mas o Redbird foi mais rápido. E agora faltou o flash do Shwimp, pra essa jogada ser ainda mais rápida, pra não dar tempo do flash do Mikão, e ele, quem sabe, conseguir o abate. Porque o Mikão não tem cura, não tem, também tem a cura no Redbird ali, mas não tem nele, então ficaria complicado de escapar. O flash faltou, mesmo assim, mesmo não conseguindo o pick-off, que era o que eles queriam, o dragão iniciado, porque o Shwimp tá lá na parte de cima do mapa. Exatamente, buff da montanha, importante, controlar bem as barricadas, os próximos objetivos como barão e dragão, e o time do Flamengo vai fazendo esse objetivo, e vai conquistar, então, o primeiro buff elemental dessa partida. Muitos pings da NTZ, a NTZ sabe, né, que esse dragão tá sendo feito, o Redbird chega agora, meu Deus. Nossa, será? Ainda garantido nas mãos do Shwimp, mas foi por muito pouco, o Shwimp não tinha golpeado. Eu vi o dragão com 3 de vida. É, e o Shwimp não tinha golpeado. Meu Deus do céu, que perigo pro time do Flamengo, que consegue o primeiro dragão elemental do jogo, um dragão importantíssimo, sendo o dragão da montanha, roubou, e Thay, saiu bem o roubou, hein? Exato, foi pro X1 mais uma vez, o ultimate gasta, o Thay gasta o seu ultimate também, tenta aproximação, o First Blood nas mãos do roubou! Tudo porque o roubou conseguiu no começo uma linda troca, escapando do W do Atrox, desviando muito bem, usando o seu combo e vai até o limite. A barragem incendiária passa longe, e o roubou consegue o abate no 1 contra 1, devolvendo tudo que o Thay fez com o L no primeiro e no segundo jogo. Que momento, meu caro amigo e o Thay, até na câmera, aparentemente nervoso, né, com a situação de perder essa troca, um versus um. Não, foi bom isso pro Thay. A rota já tava ruim, você comentou, o farming já tava atrás, agora ele perde, é eliminado, o robô tem a vantagem de teleporte, não tá com o teleporte pra voltar primeiro. O robô não gastou nem flash, tio. Não gastou nada, só ultimate. Foi uma troca limpa pro robô. Realmente mostrou superioridade nesse matchup mais uma vez, vai mostrando uma Irelia muito boa, e até criando aí, né, essa dupla com o Goku. Foco do time do Flamengo agora pela parte de baixo, eles vão invadindo, o BRTT conseguiu fazer boas trocas, tá aí o replay da jogada, né, o robô encontra o momento certo com os Minions, o Thay tinha acabado de utilizar o Q, o robô sai muito bem, então o Thay não tinha mais troca, ele não tinha tempo de recarga, mas a sua principal habilidade seria o Q do Atrox ali, e aí é eliminado, e tá aí, coça a cabeça, ele sabe que o momento é difícil. É um sinal de nervosismo, de frustração, né, realmente. Azedor, né, azedor. E é uma Irelia que tá crescendo mais uma vez, né, o robô vai limpando essa rota, e agora, então, 99 a 73, né, Flamengo. Muitos pings de Miss ali, de Mia, na rota do meio, já fecha o primeiro grande item, o Goku, consegue ali o seu espaço, o foco agora do time do Flamengo é em voltar pras rotas, resetar, e até o Lucy começar a passear um pouquinho mais pro jogo. Vamos lá, uma olhada. Enquanto isso, né, permanece um a zero no placar, tá aí uma boa vantagem nas mãos da Irelia, a gente tava comentando, né, não só no faro, mas no ouro, propriamente dito. A gente vê aí o robô com muito ouro à frente. É, o foco é do time do Flamengo. 4.300 a 3.000, Tichinho. 1.400 de ouro, é muita coisa. Olha, uma rota com 1.300 de ouro de vantagem, às vezes pode definir o rumo do jogo. Sim, concordo com você. Com 10 minutos de jogo, né, é muita coisa mesmo. É o fago inteiro que ele vai ter na mão, o Fugor ali, que tem na mão. Nesse caso, o Fugor, né? É, é muita vantagem mesmo. Olha, o Arauto iniciado. Eles invertem, eles jogam o Ezreal e o Brown pra rota de cima mais rápido, porém o BRTT tem o teleporte. Nossa, a jogada tá muito parecida com a jogada da partida passada. O Flamengo conseguiu o Arauto e pelo jeito vai conseguir com o BRTT pegando barricada. E você vê como foi melhor, exato. Não só vai levar o Arauto e sem qualquer concentração, mas também leva as barricadas na rota inferior. Traz vantagem para o Flamengo no ouro. 1.700 e olha só a Lucy. Já gasta o Ultimate. Teleporte chegando no Back TT. Iniciação agora contra o Cadbert. Eles vão tentar a aproximação mais uma vez. Lucy tenta se reposicionar. Tem teleporte agora do robô, aliás, do Goku. E, enfim, tentou ali estourar uma luta o time do Flamengo, mas a NTC não quis comprar. É, porque tem o Ezreal, então você imagina que ele vai com o Ezreal, não, com o Hakam, vai chegar rápido no Ezreal, pro Ezreal escapar. Aí o Mikon conseguiu escapar, saiu todo mundo. Flamengo veio com todo mundo no teleporte. Barricada no topo. Ouro pro BRTT, pelo jeito. Vamos ver se consegue cair duas barricadas. Tá aí, então. Não foi ouro pra ninguém? Aparentemente... Não foi animação de ouro ali pra ninguém. Vamos ver depois. Enquanto isso, o time da NTC continua na proteção e na cobertura da torre e vai conseguir defender, né? Até porque quanto menos barricadas, mais resistente a torre. Mesmo o Ezreal não sendo o melhor campeão aí do mundo pra farmar, pra limpar um dadminius, ele vai conseguir defender agora sem problemas, porque o time do Flamengo vai ter que recuar e não vai conseguir esse foco. O foco do time do Flamengo, da NTC agora, é só proteger a rota do meio e a rota superior de um dive. Exato. E olha só, aporte de iniciação, aparentemente a NTC vai recuar e ó, meu carinho, sabe o que não teve ali o ouro? Porque ninguém bateu na torre e não tinha alcanço. Então, perdeu a cabeça... Assim, tudo bem, danificou a torre. Mas não deu o ouro. Não deu o ouro, é o que interessa. 320 de ouro ali jogado pra galera aqui. Todo mundo tá assistindo. E agora o robô garante mais uma barricada na rota inferior. Teleporte chegando atrás dele. O Silas do Envy. Vamos ver como é que vai ser a aproximação. Será que o robô consegue ser com vida ainda? Até utilizando o Envy com um pezinho. Já gasta o teammate. Vem se aproximando o time agora. Ele vai desviando das skills do Envy. Vai comprar esse 1 vs 2. O atoramento acaba não pegando. Os dois se desviaram muito bem. O robô não tem pra onde correr por enquanto, mas ele vai tentar ganhar o máximo de tempo possível. Agora vai pra esse olé, mas o Thay garante a eliminação. O robô gastou o flash pra cima pra tentar organizar os minions pra ele poder fugir. Mas acabou não dando certo. Ele perde o flash, perde a vida ali. Lógico, tinha conseguido uma barricada, mas vai dar espaço pro Thay tentar voltar pro jogo. Abate importante pro atrox do Thay e também as barricadas que ele pode construir. Mas o Flamengo força o finalzinho das barricadas pra destruir a rota do meio. Interessante que nessa partida o Flamengo pegou muitas barricadas. Por mais que seja três no topo, duas na rota do meio, tudo bem que as do topo só contou uma por conta do próprio robô que já tinha levado. Na rota inferior foram mais duas. É um ouro interessante, é um ouro S que você tá conquistando e aumentando a margem de oportunidade que você tem. Tanto que agora nessa diferença tá por volta dos 900. É, nos outros jogos foram duas barricadas. Um lado e três por. Um por pouquíssimo. Agora já tem cinco pro Flamengo, né? Que deram ouro mesmo. Então, é como você falou, é uma boa vantagem. E o Flamengo sempre foi, durante a fase de pontos, um time que pegou muita barricada. Era um time que tinha mais destaque. Um jogo pegou 14 barricadas, 15 barricadas com o RTT. Pegou quase todas. 15 barricadas, pegou todas com o ouro pra ele. Então, sim, é um time que sempre teve uma característica, esse ponto forte, de pegar barricadas e acelerar o jogo até os 14 minutos. E aqui nessa quinta partida da grande final, a NTZ de novo tá segurando. É uma NTZ que joga no seu estilo, que sabe segurar e que sabe se manter viva nas rotas. Você percebe que mesmo com a pressão do Flamengo, a NTZ tá farmando. O Salas tá bem, o Ezio tá bem, o Atrox tá atrás, mas já pegou um abate. Então, a NTZ tá se mantendo no jogo. Diferente de uma Rek'Sai que cai muito no jogo, o Jarvan ainda tem uma função com o teammate, com o Cataclisma. Ele faz ele de frente, porque esse Jarvan parte pra placa gargolítica, então ele também ganha uma sobrevida muito grande dentro da luta. É realmente um jogo aí que as composições parecem que se o jogo se estender, é mais parelho. Muito, muito mais parelho, meu caro amigo. O foco do Ty agora tava até tentando tirar o robô, dar um bait, que não tinha ninguém ali. Mais um dragão iniciado, mais um dragão elemental. Na verdade, o Shrimp só foi destruir mesmo uma sentinela, acabou iniciando o dragão. Acontece. Nossa, o dragão foi longe pra pegar o Shrimp ali. Dragão que gosta de camarão, mas esse não vai rolar. Esse não vai rolar. Enquanto isso, a torre do meio vai sendo focada pela equipe do Flamengo. A INTZ até tenta a cobertura, mas o Mikão e o Redibert não são suficientes. Primeira torre da partida. A INTZ vai compensar com a torre do torre. Vai não, hein? Vai não, porque tá chegando o robô. Ele pode segurar essa onda de Minions. O Flamengo inteiro tá subindo, a torre da Rota Superior tem pouca vida. Então a jogada do Flamengo é na Rota Superior agora. Com todo mundo subindo, se eles conseguiriam abate, a torre cai também. Pelo menos o Arauto neste ponto ajudou. Porque essa torre tá muito danificada justamente pela cabeçada. Só que o Envy, agora sim, o Envy tá sozinho na Rota Inferior. Acredito que dê tempo de chegar aí o Goku ainda pra cobertura, mas vai deixar ela bastante danificada. O Goku usou o Pinstoro, passou rápido. Vai limpar a onda de Minions aí o mais rápido que ele pode com a sua Karma. Tá, como você falou, é praticamente destruída. É uma torre que você pode ignorar porque quando for criar uma jogada nela ela cai muito rápido. Mas não deu ouro, não deu espaço no mapa e não dá toda a pressão que você quer de uma torre destruída mesmo. A vantagem, por enquanto, continua sendo o Flamengo com uma torre a zero. Essa torre importante da Rota do Meio que agora o Flamengo pode criar mais. Usar a Karma e o Rakan, toda a mobilidade que eles têm, a iniciação do Rakan muito forte, até mesmo com o Rek'Sai pra deixar essa Zaya ainda maior do BRTT e também a heréia do robô que fechou a Força da Trindade. E esse ponto que você comentou, com a Karma você tem o R e o E, o mantra e o E, você acelera todo mundo, você dá uma churelias pra todo mundo, um escudo extra, uma sobrevida. Dentro de um time que tem Zaya, Rakan, Rek'Sai, Irelia que todo mundo quer pular, quer ficar no lado da luta, é interessante. Realmente a Karma cai como um maluco. O Envy pode tentar roubar um pouco disso, roubando o ultimate da Karma mesmo assim, é diferente. É bem diferente. A Karma tem toda hora lá. O Envy pode roubar o ultimate do Rakan que vai ser às vezes mais efetivo do que até mesmo o da Zaya. Mais um dragão feito, próximo será outro da montanha a favor do time do Flamengo. Muitos pings da NTZ em proteção na rota do meio, o Flamengo ainda está com o foco da equipe no 1-3-1. Karma de um lado, Irelia do outro e o resto dominando a selva agora na parte de baixo. Enquanto que para a NTZ poderia finalmente ser esse primeiro elemental, até porque dois da montanha, você abre uma oportunidade de barão para o time do Flamengo muito grande. Eu acredito que de repente nesse ponto a NTZ opte até por brigar. O Sylas pode ser daivado, mas o Chini pode ser pego. Exatamente, vão pra cima do Chini, cancelado o seu combo, o Chibbert fica agora pra trás, Flash defensivo vai sobreviver ou não? Foi pra cima do Shrimp, ainda pode sofrer o atornamento, o teleporte se aproximando, vai tentar a chegada em NTZ, mas já está ali satisfeita só de sobreviver. Um ótimo cronômetro com o Flash do Chini, ele ia ser eliminado, usou tudo o que tinha para escapar com vida, o objetivo daí era a torre, então conseguir esses dois abates, essa torre também seria destruída a favor do time do Flamengo. O Shrimp, que foi longe demais com o seu teammate, foi obrigado a usar o seu Flash na hora de recuar. Até achei que o BRT ia dar um Flash pela parede, tentar comprar a briga para eliminar, mas ele percebeu que não precisava, não ia ter o dano ou ia se expor demais e acabou que ficou por isso mesmo, sem abates. E agora, na rota inferior, continua a pressão do Flamengo, o Goku ainda tenta empurrar a ação do Adminus, destruir essa torre, o Lúcio também está por aqui, o Envy tenta segurar essa sentinela, não quer perder essa sentinela de controle, mas o Lúcio vai dar de cara agora com o Red Vert, só que ainda pode perder, o Envy tenta se reposicionar, utiliza o seu dash, está chegando o Flamengo com o Dive. Todo mundo, a iniciação do Lúcio ela é importante no seu time do Shrimp também para executar, então são dois ultimates fortíssimos e é por isso que o Flamengo pensa bastante nesse dive, é o quinto jogo, se eles erraram nesse dive pode entregar o jogo. É, toda vantagem, eu diria pelo menos, porque 29.600 a 27.900. E eu acho que essa é a pressão que muitos jogadores devem sentir num momento desse, é o quinto jogo, às vezes você não faz uma jogada porque você pode perder aquela jogada e perder a partida, mas alguns times não pensam nisso e executam de qualquer jeito, e alguns acertam, outros não. Com certeza, meu caro amigo. E ó, o jogo ainda muito empatado, tudo bem, tem uma vantagem no ouro a equipe do Flamengo e até um pouco no ritmo, como a gente vê, a MTZ muito mais respondendo, mas o jogo vai tomando forma, 18 minutos e meio, o robô agora até vai ser pego, mas sem grandes problemas, consegue desviar ali do puxão do Atrox e eu estou realmente na expectativa, como é que vai ser a primeira grande luta, porque ninguém realmente, nem Flamengo nem a MTZ ainda compraram essa disputa. Muito no ritmo das outras partidas, é o jogo 18 minutos, um abate para cada lado, uma torre, só os dragões e o Aralto que foram bem disputados ali, disputados não, que foram focados para serem feitos pelo time do Flamengo principalmente. Difícil, você joga o robô para debaixo da torre, mas como a Irelia farma fácil, limpa bem os minions, o BRTT já está nível 11, próximo já também do seu gomito infinito, o Mikão entra num ritmo muito bom agora com o seu Ezreal, manopla finalizada, Muramana também sendo finalizada ali para o seu Stacks, 19 para 20 minutos, já está no momento de tela estacada, então o momento do jogo ainda é de crescer, de chegar no pico de poder, ter os seus dois itens dos campeões, quem sabe o Tai agora ser daivado, pouca vida da torre, como eu falei, vocês podem ignorar essa torre, já tem pouca vida e o Tai vai ser daivado. É, base de ar até passou agora, vai para cima do robô, o robô tancou muito a torre, o robô tancou demais a torre. Foi muito cedo, estava muito longe o resto do time do Flamengo, ele tancou a torre, tancou os ataques do Tai e de novo, mais um dive, uma tentativa do Flamengo que não vai dar certo. E agora sim, pode cair com a torre lá da rota inferior, que o Envy está insistindo, insistindo, insistindo e não vai ter cobertura, então ele pode garantir agora a primeira torre da partida para o LTZ. Finalmente ganhou espaço, o Envy, finalmente conseguiu encontrar, depois do Flamengo, criar a jogada na rota superior que deu errado, É, e é curioso, porque se o robô vai um pouco mais tarde, com a chegada dos outros dois jogadores, nossa, era um dive até de fácil execução, o ator estava praticamente destruído. Sim, dava certo, ele acabou se precipitando ali, indo muito na frente, com isso, não deu tempo do resto da equipe chegar, mas até foi bom, porque se desse errado, ia morrer dois, três ali, então acabou que o dive não aconteceu. O BRTT segura o meio do ataque do Micão, que vai conseguindo empurrar, mais um dragão, faz um minuto, o próximo dragão, que é o da montanha, como nós já comentamos, e o foco já é em torno do barão. Muitas sentinelas para não ter aquele barão escondido. E finalmente, então, cai a torre lá da rota superior, segunda torre do jogo a favor do Flamengo, você falou tudo, tinha o foco no barão, tem até o Pinstoro ali a favor da INTZ, mas claro, ainda seria um objetivo um pouco arriscado de se fazer agora. A INTZ busca o pico do seu segundo grande item, principalmente no EZ, do Micão, que é o campeão que pode realmente ditar um pouco desse ritmo, tem a manopla, pode desacelerar o engage que o Flamengo tem dentro da partida. E o dragão da montanha, que nasce em 25 segundos, comentei, dois da montanha para o Flamengo, pode complicar muito a vida da INTZ para contestar barão. Por isso que eu acredito que a INTZ, de repente, vai brigar por esse objetivo. E aí, finalmente, a gente tem a grande luta. O Luce está sem flash, tem 10 segundos para o flash do Luce, que seria o principal iniciador do lado do time do Flamengo. Até mesmo o Sheen está sem flash. 30 segundos para o flash do Sheen é muita coisa. Não que o Jarvan precise do seu flash, mas ajuda se ele quiser criar uma distância ainda maior. E o Micão estacou. No momento certo. Se for para lutar por esse dragão, dois grandes itens já na sua mão. Exato. Vamos dar uma olhada. O dragão da montanha está vivo, só esperando nessa dança. Está um pouco longe do covil dele, ainda não está preocupando, incomodando ele, mas, de qualquer forma, é o objetivo de Flamengo em INTZ. O robô está chegando pela parte de baixo, que está muito danificado. E ele vai conseguir, porque se ele não levar ele mesmo, ele deixa os Minions, ele vai deixar a rota controlada. Boa barragem incendiária do Micão, tira bastante vida e o Flamengo sabe que nessa área pequena eles podem lutar em engage. O Lúcio tenta se repostionar, a primeira eliminação ficando nas mãos de quem? O Lúcio ainda está vivo, é um milagre. O Chirigasta agora finalmente faz defensivo. O Berto até garante a eliminação. O Lúcio consegue se virar do Catberti. Já são três abates para o Flamengo que vai rumo ao Varão. E eu disse, meu caro amigo, esse lugar do mapa é bom para a composição do Flamengo. O foco era no BRTT, ele sai bem com o seu Ultimate, depois o seu Flash, a entrada do Lúcio ganha tempo demais e o Robô chegando para finalizar. São três abates e o Barão iniciado e já sendo feito. E já sendo feito e já nas mãos do Flamengo. O Schirig, ou melhor, o Schirig, está muito, muito longe. Ele até tem o golpear, mas até chegar lá, meu caro amigo, é tarde demais e o Barão é do Flamengo. Era o momento que o Flamengo precisava, era o momento que o Flamengo queria. E era vantagem para eles conseguirem caminhar e começar a crescer nessa partida. Uma grande luta. Você disse, o que pode acontecer nessa grande luta? E o Flamengo escolhe lutar quando o BRTT parece que vai ser pego. Olha como ele sai bem. Ótimo encanto do Lúcio. Puxa as penas, trava o Atrox, sai vivo aqui atrás. O Envy sozinho não consegue fazer nada. O Mikão também não consegue. E com a chegada do Robô, um lindo teammate para finalizar e fechar as portas da NTZ. E agora, a gente tem que ver como vai ser utilizado esse barão. Porque a gente teve no primeiro e segundo jogo sempre aquela questão do segundo barão. Sempre forçar esse segundo barão. Será que o Flamengo é suficiente o primeiro? Tem o Dragão da Montanha, por enquanto. Aliás, feito pela NTZ, perdão. Isso, isso. Justamente na hora do replay. Então a NTZ pelo menos compensa em parte as perdas. A NTZ pega o Flamengo no reset. E o Flamengo sabia que eles escolheram fazer o barão, eles iam perder o dragão. Eles iam acabar perdendo. Então o Flamengo deixou esse dragão para a NTZ não ia ficar tão ruim assim. Rotação é para o topo. Tem os minions chegando. Tem bônus de barão para ajudar. Essa torre pode ser o foco agora. A NTZ está no momento de se defender. A NTZ tem uma composição que consegue se defender. Não é das melhores, mas consegue se segurar. Tem ultimates importantes para quem sabe iniciar o time e dar um pick-off para tirar o Flamengo dessa situação. Mas o momento do jogo é do Flamengo. O robô está pela rota do meio, livre, leve e solto. Levando o T2. E aí a NTZ demora para responder. Cai a T2 na rota do meio. O Flamengo vai acuando a NTZ dentro da sua própria base. Quinta torre no jogo. A vantagem no ouro aumenta minuto a minuto. Os flamenguistas já vão começando a sonhar com esse título, Tichinha. A torcida faz muito barulho. Sabe que o momento é bom para o time do Flamengo. Bônus de barão na sua mão. Ele tem 1 minuto e 40 com esse bônus para poder pressionar. O cerco não é dos melhores. Os minions fazem isso muito bem. Os minions bufados ali pelo barão. Mesmo assim, o Flamengo ataca em duas rotas. É, e manter a pressão. E a NTZ não tem muito o que fazer. Porque ainda tem 1 minuto e meio de barão. É uma eternidade pelo controle que você já detém no mapa. O robô vai buscar agora aquela onda de minions na rota do meio. Tem realmente um potencial gigantesco de duelo. Não consegue forçar muita coisa em NTZ. Se comprar a briga, pode ser até a última do jogo. Aquela parte psicológica que você fala, meu caro amigo, se arrisca agora e errar, pode ser o GG. E o BRTT recebe o escudo da Karma, tá de Turíbulo. Tem o escudo do Rakan, então ele pode ir pra frente e tomar um hit da torre, mas consegue colocar as penas muito mais a fundo pra poder puxar. Então, o trabalho tá sendo muito bem feito. Ainda falta muito tempo de barão e o foco é nessa torre agora. Exatamente, já tá ali com metade da vida, o Redibert usa o ultimate, o Vecter tempo é iniciado, o foco agora justamente em cima do Shiner, ele tenta seguir posicionar, Incendiar tá ticando, vai sendo eliminado, o Vecter garante o abate, o foco é no Envy, pode ser a segunda eliminação, será? Será que é a luta do título? Por enquanto já cai o Envy, o Redibert ainda tenta sair, o Inibidor vai ser focado. Dois abates importantes, o Inibidor será destruído, eles ainda tem o tempo de bolo de barulho, roubou! Olha só, o gol doido pra cima, definindo a partida, já cai três jogadores da INTZ, Redibert ainda tenta seguir posicionar, muitos gritos já, o time do Flamengo vai levando agora a base e vai pro título! O Flamengo vai ser campeão, meu caro amigo! É isso mesmo, meu caro amigo, o Flamengo é campeão brasileiro de League of Legends 2019! Depois de três finais, o Flamengo finalmente consegue! O Flamengo Esports é campeão brasileiro de League of Legends 2019! É isso mesmo, meu caro amigo Itaí, a torcida comemora em casa, BHTT é campeão com o Flamengo! A torcida comemora demais, bate muita palma, o Flamengo é o representante do Brasil no campeonato mundial de League of Legends! E mais uma série muito difícil pro Flamengo e pra INTZ, mais uma grande série melhor de cinco pra história do nosso CD LOL e o Flamengo no final é superior dessa vez! Exato! Primeira etapa, 3x2 em INTZ! Segunda etapa, repete-se a final, 3x2 Flamengo! Que ano, meu caro amigo! Que ano! E agora tá aí, a torcida comemorando muito, os jogadores indo ali à frente do palco, BHTT, como comentei, ganhando em casa, é flamenguista, comemora demais o Shrimp, muito se cobrou dele na questão do desempenho psicológico nas outras finais, mas nessa ele foi diferencial também, comemora demais o Flamengo, levanta seu primeiro título no esporte e pode agora comemorar, e vocês são, o Brasil no Mundial! A partir de agora, todos em uma só voz, é hashtag GoFla! É isso mesmo, aquele amigo Flamengo, então campeão do CBLOL 2019! Olha que título difícil, que título demorado, dois anos o Flamengo chegando em final, atrás de final, e na quarta vez, lembrando, contando sempre o circuito desafiante, e agora de CBLOL, na quarta tentativa, o Flamengo consegue, suado, o Harry que jogou também, jogou, títulos é dele também, suado, difícil, mas acho que nada mais justo para os flamenguistas. Que momento bonito, o Gon chorando agora, nesse momento, o BTT também muito emocionado, a torção, o Shrimp chorando também, sabe? A pressão, o peso, sabe? Uma cobrança constante, de sempre, cadê o Shrimp na final? Cobrança da comunidade, cobrança da própria equipe, cobrança de todo mundo, e eles conseguiram. E aí, meu caro amigo, vamos agora lá para o palco, com o Melão, que está com o BRTT. E aí, estou aqui com o BRTT, BRTT, acho que o destino, reservou para você, esse momento aqui. Lá em 2014, você não conseguiu chegar na final, para jogar aqui no Rio, 5 anos depois, você está aqui, vestindo a camisa, do seu time de coração, do seu time de infância, dá para explicar? Cara, eu não tenho nem palavras, para te escrever, não tenho nem palavras, para te escrever o momento, eu só quero dizer, que tipo, essa vitória, foi por conta, dessa torcida maravilhosa, se não fosse eles, com certeza, a gente não conseguiria, e cara, de onde meu avô estiver agora, sei que ele está muito orgulhoso de mim, essa vitória aqui, foi para o meu avô, ele sempre foi flaminguista, sempre assistiu o Jorge comigo, e cara, é isso, eu não tenho nem palavras, para te escrever, o que estou sentindo agora. ali no quarto do jogo, acabou, então, para a gente ver você falando, calma, calma, você foi o líder desse time, para poder manter a calma, para não repetir a história das últimas finais, como foi esse trabalho, para todo mundo estar tranquilo, e poder levantar o troféu, na frente dessa galera? Cara, esse negócio de líder, não é uma coisa que a gente escolhe, não é uma coisa que a gente nice com isso, e tipo, eu tenho que exercer esse papel, mesmo se eu não estiver em condição, essa final, essa final foi uma final, foi difícil para mim, eu realmente estava, eu passei por momentos, muito difíceis, e tipo, eu estava sofrendo bastante de ansiedade, nessa partida realmente, mas eu consegui dar a volta por cima, eu consegui, controlar esse time, conversar bastante com eles, e comandar esse time, do jeito que tem que ser comandado pelo líder. Manda um recado para essa galera que está aqui, a galera que está te vendo, toda a nação flamenguista, como vai ser esse Mundial? Cara, eu primeiramente gostaria de agradecer toda a nação, que assistiu no Brasil todo, a torcida daqui, cara, agradecer todo mundo que ajudou a gente aí nessa caminhada, agradecer a minha mulher, é claro, sem ela, com certeza, a gente não conseguiria essa vitória, porque ela ajudou a gente muito nessa vitória, poucas pessoas sabem disso, ela deu algumas ideias muito boas, como chamar o Tokens e o Lupe, para ajudar a gente internamente, eles fizeram um scout no time da LTC muito bom, e isso graças a ela que deu essa ideia, então, meu amor, eu te amo, muito obrigado, e agradecer a minha mãe, a minha família, meus sogros, que são, e que eles são os segundos baixos para mim, e cara, e é isso, agradecer meu time maravilhoso, por não ter desistido dessa partida, e é isso. Então, beleza, muito obrigado, parabéns, já levantou esse troféu, e é isso, Tom Bocco, vai lá contigo. Ô, Melão, e o seguinte, ainda dá tempo, até o Mundial, o BRTT tem que fazer agora, o quinto risco, pentacampeão do C. Melon. Tá aí, né, consegue algo inédito, algo histórico, terceiro título, de segunda etapa do BRTT, que levanta o troféu na frente da Nação Rubro Negra. Que momento, né, meu caro amigo, que momento, o Flamengo é o Brasil no Mundial, uma das maiores torcidas do mundo, agora também no Mundial de League of Legends. E como nós sempre falamos, todo ano, o time que vai representar a gente, em um campeonato internacional, agora, somos novamente todos, só um, agora somos todos, hashtag, golflá nesse Mundial. Exato, o Flamengo é a bandeira, verde e amarela. O Flamengo é o nosso representante, então, todo mundo agora, torcendo para o Flamengo no Campeonato Mundial, e que a gente consiga fazer uma ótima campeã por lá. Imagem bonita, todo mundo comemorando bastante. Agradecendo. O Shrimp, muito emocionado, BRTT também, aí, agradecendo a torcida, que lotou aqui a Genécia Arena, um show de todo mundo, torcedores da NTZ, torcedores do Flamengo, torcedores de qualquer outro time, que estavam aqui assistindo, deram um show nessa grande final. E é isso que é, meu caro amigo, obrigado a NTZ também, por nos proporcionar, uma grande final, mais uma vez um 3x2, sem dúvidas alguma, no ano de 2019, o CBLOL foi extremamente disputado, primeira etapa 3x2, segunda etapa 3x2, na fase de pontos, tivemos grandes disputas, nessa etapa, a NTZ se classificou para a semifinal, no último jogo contra a PEN, então, assim, foi um campeonato extremamente disputado, difícil para todo mundo. É, e eu acho que não tem nem o que falar, a NTZ é o maior campeão da história do CBLOL, são quatro títulos, sempre quando chega, a gente sabe que eles vão ganhar, eles estão lá, eles sabem jogar melhor que cinco, eles têm esse poder, fizeram isso na primeira etapa, foi um ano de NTZ e FLA, e na primeira etapa do NTZ, agora deu FLA, parabéns NTZ pela campanha também aí, mais uma final não é fácil, mais uma melhor de cinco desse jeito, não foi fácil. A pressão é muito grande, meu caro, você tem toda uma torcida, todo mundo acompanhando, a pressão é muito grande, os jogadores sabem da sua responsabilidade, eles sabem que isso aqui não é uma brincadeira, a profissão deles, é a carreira deles, perder nunca é uma ideia, perder nunca é oportunidade, eles querem vencer o tempo inteiro. e a gente aproveita agora e vai para os melhores momentos da partida. O jogo começou bem diferente, mas com o foco do Flamengo em pegar alguns abates em rota. Demorou para o jogo engrenar, de novo, foi lá para 18, 19, para 20 minutos que o jogo começou a andar com o Flamengo forçando, principalmente no varão. Nós temos essa jogada do Dragão, o time da NTZ vai iniciar, foi a jogada que praticamente definiu o jogo, e aí o BRTT é focado, todo mundo vai para cima dele, ele sai bem, e o trabalho do Lúcio em ganhar tempo para o robô chegar, enquanto isso, o BRTT vivo conseguindo os abates, aí o Flamengo já sabia o momento do jogo que poderia ser campeão. É, e a gente vê que pós-barão, o jogo termina com o barão, você termina com o efeito ainda, com o buff, mostrando realmente que sufocou, e a NTZ não conseguiu mais fazer reagir praticamente, o Flamengo na composição que montou ficou muito à frente. Muito, né? E o foco da NTZ não tinha muito mais como voltar, né? Não conseguiram mais encontrar o espaço para voltar, o Xingu não estava sendo tão efetivo com o Jarvan, nós ouvimos uma entrada do Xingu com o Jarvan. Tinha, é um jogo de pouquíssimos abates, um jogo extremamente tático, estratégico. E aquilo, pegou o abate, acabou o jogo. Tanto que eles estavam no Dragão, eles pegaram quatro abates, subiram tudo para fazer o varão para poder terminar o jogo. O jogo termina nesse momento, estamos para a memória, 8x1, você vê? O RTT tinha mais de mil de ouro guardado, mais de mil de ouro guardado para o robô. O Flamengo ainda tinha muito recurso guardado que eles nem usaram, de tanto rápido que eles quiseram terminar a partida. Perfeito, então. Então tá aí, meus caros amigos, final terminada. O Flamengo é o campeão, mas antes, claro, dóce com você e parabéns ao Flamengo pelo título.